ESPN Brasil Sonora, Carlos Cruzeiro. Carlos, você que veio de Berlândia e peça a primeira competição, como foi ter ganho 3 medalhas? Eu acho que o Berlândia esperava 2 medalhas. Mas você está muito feliz com essa situação? Estou muito feliz. E agora é só continuar treinando, sem reclamar, e treinar forte para poder ficar firme para o ano que vem. É para melhorar, para tentar pegar medalhas de ouro e de prata. E o beijo? O beijo vai para quem? Para o meu irmão, para a minha família. Isso aí! Valeu! Muito obrigado pela participação.